Tá pedindo um Nunu agora, né? Que ficou no top 2. Tá pedindo um Nunu. Pessoas machucam as outras porque seus corações estão tristes? Então tenho que tirar a tristeza deles! Mano, não tenho certeza, mas eu acho que nós vamos chorar vendo essa lore aqui, tá? Vai pesar. Vai pesar legal. Porque se eu não tô enganado, a história dele é triste, tá ligado? Essa lore é pesada. Essa lore é pesada. Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alesis e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Eu tinha feito uma enquete aqui no YouTube perguntando se a galera queria que eu fizesse vídeos narrando as lores dos campeões. Mas mano, eu não consigo. Deliberadamente, fazer um vídeo simples assim, eu não consigo. Então, eu vou fazer um vídeo no formato um pouquinho mais complexo. Com informações extras e falas do personagem que contextualizam com a lore. Espero que você curta. Nunu e o Willa, o garoto e seu Yeti. Aparentemente esse vídeo foi um dos primeiros do canal dele, tá ligado? Nesse formato, ó que foda. Estamos vendo aonde tudo começou dentro desse canal. Nunu era um dos Notai, uma tribo nômade que viajava pro Freyward há muito tempo. E ele tinha uma mãezona chamada Laika, que ensinou pra ele músicas encantadas, melodias mágicas. Mas mágicas sem ela entender de que eram mágicas. A magia em Runeterra é interpretada e manipulada de várias formas. Em Ionia, se acredita que a magia veio da natureza. E a natureza é equilíbrio. Logo, magia é equilíbrio. Então, estilos de lutas e dança buscam essa harmonia entre magia, natureza e espiritualidade. Família, off do off-topic, tá? A gente não pausa quando está dando ad, véi. Eu estou fazendo agora 8 horas e 37 live e faço live literalmente todos os dias. São raras as exceções quando eu não faço live. Não quer tomar ad e ser interrompido? Tem que deixar o subscriber. É um investimento que você faz que você deixa R$7,90 aqui e não é interrompido. Simplesmente assim. Eu não pauso pra absolutamente nada dentro de nenhum conteúdo meu por causa de ads, tá? Fiquem cientes disso. Tipo assim, se eu fizesse live uma vez na vida, outra na morte, beleza. Mas eu estou aqui todos os dias. Invistam R$7,90 pra me apoiar e também pra melhorar, dar um upgrade na sua experiência me assistindo. Agora bora. Em Shurima, a magia veio do sol. Animais representam qualidades antropológicas como determinação, coragem, sabedoria, paciência. E isso se reflete em quem acende como um deus no disco solar. Noxus encara a magia como força, um poder pra subjulgar os outros. Demacia encara como uma aberração que deve ser evitada e até destruída. Piltover e Zaun encaram magia como ciência, algo que pode ser mais do que sentida, mas também estudada e manipulada com tecnologia. Enfim, são alguns exemplos. Mas em Frey Ward, cada tribo tem a sua forma de encarar a magia. E a tribo dos Notai entendiam que magia não era algo palpável ou manipulável. Mas alguma coisa mitológica que já representou um dia a história de Frey Ward. E a Laika, a mãe do Nunu, como conhece muitas histórias de heróis do passado, como o deus Orn. Minha mãe cantava sua canção enquanto as cinzas morriam no fogo. Ainda fico quentinho quando lembro. Adeus a Anívia. Nossa caravana costumava seguir a Anívia por toda Frey Ward. O deus Volibear. Volibear! Desculpa, quero dizer, o Volibear. Não, desculpa. Senhor, o Volibear, primeiro. A irmã foca. São muitos contos de ferro forjado. Quando nos acovardamos com o rugido do trovão irado. Mas busque a irmã ao ir navegar. Eu não sei muito bem o contexto dessa irmã foca aqui, tá? Essa irmã foca que tá criada de um desenho completamente podre, ela participa muito da história do Udyr. O Udyr fala muito sobre ela, mas eu não entendo. É o Orf? Irmã foca é o Orf? Sabia disso, não? Mas enfim, eu não conheço muito essa história, não. Mas era explorada por mim, entendeu? Ela é igual o Voliorn e o Udyr? Ah, é? Irmã foca do oceano vai falar. Willump, eu quero conhecer ela. As três irmãs glacinatas, observadores gélidos, gelo verdadeiro, trolls de gelo, demônios que extinguiram tribos bárbaras, até o famoso herói Brown, que se espalha histórias de grandes feitos, como defender o vilarejo contra um dragão, derrubar uma montanha para salvar um pequeno troll que estava preso, e usar uma porta indestrutível como escudo. A porta do cofre. Aposto que foi o Orn quem esculpiu. O que foi? Eu não estou dando spoiler. Brown, eu sabia que você era real. Você quer ser meu pai? Laika contou todas essas histórias para o Nunu em forma de canções. Ela mesma criou essas canções. Os deuses se foram. O mundo era sua forja. As chamas se apagaram. As palavras são nossa tocha. Contra o frio, essa canção eu canto. Uma criação do meu próprio pranto. Bom, na verdade da minha mãe. E a tribo nômade dos Notai viajavam por toda a Frey Ward, trazendo música, dança e histórias heróicas para outros vilarejos. Laika era uma grande barda. Aquelas bardas de taverna que alegram o ambiente e dotam de vasto conhecimento. E o seu filho, Nunu, era encantado pela sua mãe. Mal sabendo que a sua mãe literalmente encantava aqueles ao seu redor com as suas canções. Ela mal sabia que a sua música era realmente impregnada de magia. Uma boa relação, né? De mãe e filho. No aniversário de 5 anos do Nunu, Laika deu um presente muito especial. Uma flauta para que ele pudesse aprender a tocar as melodias que ela mesmo ensinou para ele. Mas um desastre aconteceu. Saqueadores assaltaram a caravana dos Notai enquanto eles viajavam em direção à cidadela dos Prae Gláceos. Mas por sorte, ou não, uma tribo de Prae Gláceos que estava ali por perto vigiando, fazendo ronda, né? protegeram as crianças e levaram só as crianças para um vilarejo perto da cidade dos Prae Gláceos. Nunu só podia imaginar o que teria acontecido com a Laika, esperando que o vento trouxesse suas canções. Então a neve caiu, semanas se passaram, e o Nunu sentia falta da sua mãe desesperadamente. Mas os Prae Gláceos garantiam de que nenhuma criança saísse para procurar pelos seus pais. Às vezes, só vemos azul em Freljord. Os olhos da minha mãe também eram azuis. Durante esse tempo, o Nunu se isolou na sua imaginação e batizou a flauta que ele ganhou da mãe de Escanção Libur, o nome de uma poderosa espécie. Essa flauta, ele toca na... em League of Legends, tá ligado? É a dança dele, mano. Ele, tipo assim, sobe em cima do Yeti e fica... Né? Ele carrega com o colho até hoje, velho. Ele se imaginava um herói como um desses guerreiros Prae Gláceos que podia ter salvo a sua mãe, mas não salvou. Não é uma flauta, Willem, é uma espada e ela se chama... TARÁ! Escanção Libur! Oh, meu Deus. Os Prae Gláceos são uma das três maiores tribos de Freljord que se formaram a partir das três irmãs. A Varossa, que liderou os Avarosianos e hoje são comandados pela Ashe, Serilda, que liderou os Garras de Inverno e hoje são comandados pela Sejuani. Como é o nome? Antecedente? Antecessor? Como é o nome disso? Antecedente? Tá certo isso? Antecedente tá certo, né? Essas aí são as antecedentes de cada uma, tá ligado? Ashe, Sejuani e Lissandra. Ancestrais, antepassados, essas coisas aí, vocês entenderam, né? E a Lissandra, que através dos seus poderes glacinatas, foi se disfarçando de vidente e anciã durante gerações, corrompendo e unificando a tribo dos Prae Gláceos, fazendo eles esquecerem o que realmente eram os Observadores e criando uma nova imagem de adoração. Hoje, junto da Bruxa Gélida, os Prae Gláceos aguardam pelo retorno dos Observadores para dominar Efrae Ward e renascer toda a Rony Terra em gelo. E o Nunu, então, chegou a conhecer a Lissandra e ela perguntou inúmeras questões sobre as histórias da sua mãe, sempre procurando informação sobre uma canção em específico. A Bruxa sussurrou e lançou sua magia e os heróis falaram em sintonia. Pela glória! Pela liberdade! E assim eles lutaram. Mas seus gritos logo se congelaram. Foi a Lissandra que me ensinou essa. Numa dessas conversas capriciosas da Bruxa Gélida, ela falou sobre um poderoso monstro mágico e feroz que os Prae Gláceos cobiçavam a magia deles. Os Observadores? Mas eles sempre eram mortos tentando lutar contra o monstro. Pois existia uma canção que a mãe do Nunu cantava. Poderia ser essa a canção que a Lissandra sempre teve tão interessada? De repente o Nunu entendeu tudo. A Lissandra queria saber sobre os Yetes. O Nunu podia enfrentar esse monstro. Ele responderia ao seu desafio e sentiria a fúria da escansão de Burr. Então, o Nunu conseguiu fugir do vilarejo portando a sua flauta e adentrando a neve rumo a enfrentar um monstro gigante. Uma criança solitária vivendo uma lenda que nem ele mesmo poderia imaginar. Eu também posso ser um herói. Vou mostrar para todo mundo em Praigláceos. Os Yeti foram uma raça mágica muito antiga que governaram as montanhas de Freyward, mas que foram destruídos por um cataclismo de gelo. O último Yeti sobrevivente jurou proteger o que restava da sua raça. Uma gema que rodopiava com os sonhos congelados de qualquer mente mortal por perto. Em outras palavras, era uma joia mágica que canalizava a magia de acordo com a sua imaginação. Uma bola de neve nunca é apenas uma bola de neve quando se acredita em mágica. O Yeti então protegia essa arma contra os Praigláceos ou qualquer outro humano maligno até que ele finalmente encontrasse um conjurador digno. Por que o Praigláceos atravessou a rua? Porque achou que era uma credo. Você realmente não gosta dos Praigláceos. O próprio Yeti não conseguia mais usar a sua magia. Ele já tinha se esquecido de como usar. Assim como toda a raça dele um dia tinha se tornado nada além de feras com garras e dentes afiados. Esse era o único recurso que sobrou pra ele como guardião. Mas existia uma canção sobre os Yeti. Pois então quando o Nunu entrou nas ruínas o guardião depois de séculos de vigia estava pronto pra matar a criança humana. Só que o que ele não esperava é que a gema reagiria com a mente do menino e projetasse a sua imaginação. Heróis caçando dragões e decapitando serpentes ancestrais. A criança rugiu se armando com a sua poderosa escansão Libur como se fosse uma temível espada mas ele não golpeou. Sinta a fúria da escansão Libur. Não é uma flauta. Enquanto o menino vislumbrava as visões heróicas dançando ao seu herói ele entendeu profundamente as verdades contidas nas canções da sua mãe. Ele entendeu a magia o poder que a melodia tinha e quando ele olhou pro guardião ele não viu um monstro mas alguém que precisava de um amigo. Ainda enfurecido e correndo em direção ao menino o Yeti jamais poderia ter previsto receber uma bola de neve na cara ou duas ou três guerra de bola de neve. Furioso depois confuso depois alegre o guardião se juntou à brincadeira não moldado pelo medo mas sim pela imaginação de uma criança. Se você está se divertindo então não é briga ele estava ficando cada vez mais peludo e mais amigável o seu rosnado se tornou uma risada até que o Yeti sem querer acabou quebrando a flauta do menino e conforme a criança começou a chorar o guardião sentiu um sofrimento familiar tomar forma ao redor da gema a joia refletia o que o portador sentia e por séculos a joia refletia pro Yeti o lamentável fim do seu povo a magia que eles enterraram traídos por aquela que não podia enxergar mas agora no lugar disso ele via uma caravana em chamas no dia em que o Nunu perdeu a sua mãe minha mãe tá em algum lugar por aí eu escuto ela Willump sempre que eu vou dormir e ele ouviu uma voz no vento e sentiu algo a mais dentro da alma do menino algo que ele nunca tinha sentido em um humano nem mesmo nas três irmãs que vieram até ele muito tempo atrás ele sentiu amor lutando em desespero nesse momento o guardião então soube que a única esperança de Freyward estava no poder que essa criança já possuía seja por ter o mesmo sangue da sua mãe Laika ou seja por ter se envolvido com as suas canções mágicas mas a magia que ele guardou por todos esses anos era só uma ferramenta o que realmente importava era o coração de quem cortava essa gema eu aprendi a lutar com uma canção ele é criança infinita não é estranho é legal com um gesto então a magia passou da gema pro menino dando pra ele a habilidade de tornar real a sua imaginação de consertar sua flauta congelando ela em sonhos que endureceram e se transformaram em gelo verdadeiro e de imaginar um melhor amigo chamado Willam esse é o meu melhor amigo Willam sabe o que é mais legal Willam tudo quando você está comigo assim os dois partiram para as planícias fraiordanas nem no lua amanhã nem no lua amanhã não é meme mas ao mesmo tempo se preparando conquistando experiência para enfrentar um futuro sombrio antes de salvar o mundo temos que explorar ele primeiro e a gente você e eu invocadores já sabemos o que espera para eles no futuro derrota um monte foi essa imagem foi essa imagem aqui que apareceu ali no finalzinho e são os observadores esses olhos aí essas criaturas é o que a Belvete quer matar Belvete ela quer matar todo mundo e aí